Olá, centelhas! Vamos conversar. Estava com saudade de abrir caixinha de perguntas aqui. Então, pode me fazer uma pergunta. Qualquer pergunta, qualquer pergunta que você queira fazer. Vamos lá, vamos ver o que vocês vão perguntar, tá bom? Prometo responder pelo menos 10. Sempre vejo desenhos infantis desconhecidos na tela mental. Assisto igual filme. O que pode ser? Bom, quais são esses desenhos, as formas, o que eles representam? Você escreve e anota e vê o que aquilo representa. Teve uma vez uma aluna que disse que, em meditação, ela começou a ver a Dora Ventureira cantando aquela música. O mapa, o mapa, é o mapa. E até que ela foi pesquisar com a centelha dela e ela entendeu que a Dora Ventureira era ela. E o mapa era a centelha divina dela, conduzindo ela pelo caminho, mostrando a direção. Isso realmente é algo muito pessoal. Você tem que analisar os símbolos e comparar com o momento da sua vida que você está passando e também com aquilo que você tem pedido para entender. Bom, o primeiro passo é se libertar da crença, da certeza, da convicção que você tem de que é difícil visualizar as coisas e de que você não consegue. Isso aí é o primeiro bloqueio a ser retirado, tá? Uma coisa que você pode fazer é criar um mantra para você como algo nesse tipo Você vai falando isso todos os dias e você vai perceber que vai facilitando o processo de visualização, de prática dos exercícios, ok? Ó, independente da gente dar ou não o nome ao sentimento, o sentimento é sentido. Ele vai continuar ativando um sinal vibracional e influenciando a nossa vibração, sim. Independente da gente saber o nome dele ou não, dar ou não o nome para ele, ele existe independente do nosso autoconhecimento. Por isso que o autoconhecimento é a chave. Você se conhecer, você conhecer as suas emoções, você se perceber. E isso é um processo de autoestudo, de autoanálise. Peço orientação para a sua centelha também. Quando estiver sentindo algum sentimento, fala, centelha, eu não estou conseguindo identificar que sentimento é esse que eu estou sentindo, porque ele está aqui, me ajuda, traz clareza para mim. Eu até conto sempre uma história de que eu sempre falo com os sentimentos. Se vem um sentimento, eu digo, tristeza, por que você está aqui? Uma vez eu falei isso com a tristeza. Tristeza, por que você está aqui? Eu ouvi dentro de mim a resposta. Eu não sou a tristeza, você só está cansada. Claro que está na Bíblia. Em vários trechos da Bíblia, a lei da atração está mencionada, sim. E ela é mais famosa na Bíblia através da lei da semeadura, quando diz que é tudo aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. É isso que a lei da atração fala. Outro trecho também é quando Salomão fala que o homem é aquilo que ele pensa a maior parte do seu dia. Está escrito isso lá, se não me engano, no Eclesiastes ou Provérbios, Salomão escreveu. E o próprio apóstolo Paulo também diz que tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for agradável, de boa fama, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe seus pensamentos. Por quê? Porque é a metanoia da nossa mente que cria a nossa realidade. Lei da atração é sobre os nossos pensamentos criando a nossa vibração e atraindo aquilo que for de igual frequência. Porque é um processo natural todo ser humano focar nos seus sonhos. Você focando nos seus sonhos, isso é uma coisa natural. Quando a gente é criancinha, a gente já tem a nossa própria imaginação. A gente sonha, a gente deseja as coisas, a gente visualiza, a gente faz de conta. E aí, ao longo dos anos, a gente vai crescendo. E outros adultos mais frustrados, que também foram frustrados por outras gerações anteriores, vão dizendo que a gente não tem que focar nos nossos sonhos, que a gente tem que encarar a realidade, que a gente tem que parar de sonhar, tirar a cabeça da lua. E aí, a gente sabota a nossa própria natureza, que é a nossa capacidade de criar a nossa realidade usando o poder do nosso sonhar, da nossa criação mental. Decisões como essas são extremamente pessoais. Sabe por quê? Porque se alguém falar para você aceita ou alguém falar não aceita, você vai culpar essa outra pessoa por ter decidido no seu lugar. O certo é a gente decidir de acordo com o nosso nível de autoconhecimento, de autoconsciência e de compreensão do nosso momento e do que a gente realmente quer para nós na vida, tá? Então, peça orientação da sua centelha divina, peça para ela te dar um sonho, uma direção, que aí você vai ter mais paz no seu coração de tomar uma decisão que é da sua autorresponsabilidade, porque a sua vida é sua. Sim, já senti confusa e, confesso, ainda me sinto confusa em relação a algumas decisões que eu preciso tomar. A vida é um processo de decisão todos os dias. Vai ter momentos da vida que as decisões são mais impactantes, vão gerar uma consequência muito mais grave, digamos assim, que isso nos dá mais aquele frio na barriga na hora de decidir. Mas todos os dias estamos tomando decisões como o que eu vou comer, o que eu vou beber, para onde eu vou agora, enfim. Como eu vou reagir àquela provocação? Como eu vou responder a essa pergunta? São decisões que a gente toma o tempo inteiro. E está tudo bem no nosso processo de autoconhecimento a gente ter essas dúvidas. E é por isso que eu me apego muito na minha conexão com a minha centelha divina, com a minha intuição. E sempre que eu estou confusa, eu corro para dentro de mim e peço que a minha centelha me dê uma clareza, uma direção. Use o mantra, a cada dia que passa, mais e mais me conecto com a minha centelha. A cada dia que passa, consigo me conectar mais e melhor com a minha centelha. Aí você vai falando essa afirmação para si mesmo, para ir desbloqueando, eliminando essa crença de que você não consegue se conectar. Aqui foram quatro mensagens que você mandou. Em todas elas, você está dizendo eu não consigo, eu não sei, eu não posso, era difícil. Tem que limpar isso da sua mente urgente, senão nada do que eu te ensinar vai funcionar. Então, eu tenho um vídeo já explicando como você pode fazer o exercício do sonho verdadeiro de Sete Fala, que é um exercício onde você consegue que o teu subconsciente, a tua centelha divina te mostre o que tem de crença limitante ou te traga uma resposta que você não está conseguindo ver no seu estado de vigília, tá? Vou deixar o link aqui para o vídeo, para você assistir e ver como você pode aplicar para saber identificar o que está pegando em relação ao seu trabalho. Se é mesmo a hora de você, talvez, mudar de profissão, de mudar de empresa, ou se é só uma questão interna de adaptação, de ter mais gratidão, de olhar diferente para a situação. Pode ser uma coisa ou outra, né? Então, esse exercício aqui do sonho verdadeiro ajuda muito. Pode ser uma auto-sabotagem, porque você está entrando em um novo padrão de pensamento, um novo padrão vibracional, e às vezes isso realmente, essa mudança gera uma catarse. A mente, a programação atual da mente, se rebela, entra em colapso, entra em guerra interna, em uma guerra psicológica contra aquela nova forma de pensar. Então, isso pode estar acontecendo, tá? Mas para obter uma resposta mais precisa do que pode ser isso, também indico o exercício do sonho verdadeiro. Você faz a pergunta antes de dormir, porque faz exatamente essa pergunta, e pede para que seja mostrado para você em sonho. Bom, tem várias respostas para essa questão. Uma delas é que a Abraham Hicks fala, que a consciência precisa da forma para ela poder se experimentar. Do contrário, ia ficar tudo só no mental, ou como se fosse um bate-papo virtual, e não haveria uma experiência tangível. Então, o corpo serve como um veículo de experimentação da consciência. Mas, o que é mais interessante, é que você não fique somente com a teoria que eu posso te passar, que alguns livros podem te falar, que você faça a pergunta para dentro de si, na frente do espelho. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui nessa terra, nesse corpo físico? De onde eu vim? Como aconteceu que eu passei a existir? E não pare, nunca, até que você tenha a convicção dessa resposta. Isso pode demorar anos, viu? Mas vale a pena. Bom, a maioria das tradições que acreditam na reencarnação, elas defendem que sim, que existe um fim para o ciclo de renascimento. E isso eles chamam de o fim da roda de samsara. Você sai daquela roda de sobe e desce, sobe e desce para outra vida. Quando a iluminação, a transcendência total, ela é alcançada, não reencarna mais na terra, já fica só lá no paraíso celestial. Bom, essa é uma das visões que você vai ver vários mestres defendendo. Existe também uma outra visão que diz que a gente nunca vai parar de reencarnar. A gente só vai reencarnar em realidades virtuais diferentes. Por exemplo, está aqui na Terra. Existem vários mundos e universos paralelos aonde quando você vai alcançando níveis de consciência, você vai reencarnando em lugares diferentes. Abraham Hicks, por exemplo, diz que a gente nunca para de reencarnar porque a expansão, a evolução da consciência nunca vai parar. Então, inclusive, quando a Esther termina as apresentações com o Abraham, eles terminam assim, and as always, we remain incomplete. Então, eles falam assim, e como sempre, nós permanecemos incompletos. Porque ela diz que aquilo que já está completo, já está perfeito, não precisa de evoluir mais. Não tem espaço para crescer mais, para vivenciar mais coisas. Então, eles dizem que o universo está em constante expansão e que não tem como você chegar em uma linha final. Não existe uma linha final, entendeu? Mas só existe melhora, cada vez melhora, melhora, melhora. Então, tem essas duas linhas de pensamento que eu, Maia Andrade, gosto das duas, vejo utilidade nas duas e sei equilibrar as duas. Já os mestres indianos, que eu gosto muito, eles dão a entender que sim, que existe um fim desse ciclo de renascimento e morte. Inclusive, o próprio Bardo Todol, ele é um livro, o livro tibetano dos mortos, que você lê para o falecido, para que a alma dele encontre o caminho da luz e não precise mais voltar aqui, né? Nessa densidade de consciência, que é o planeta Terra. Mas o que que, gente, o que que eu, Maia, penso? Eu penso que eu não sei. Eu penso que eu gosto das duas ideias e eu penso que, independente de eu voltar para cá ou não voltar, eu vou melhorar a minha vida. Eu vou melhorar a minha consciência. Eu vou me expandir. Porque o máximo que pode acontecer é eu não vir mais para a Terra e ficar só lá no paraíso. E se eu vier de novo para a Terra, eu vou vir melhor do que eu era antes, entendeu? Então, não tem jeito de perder, seja qual for uma das duas. É melhorar sempre. E tem ainda uma terceira via de pensamento para isso, é que esse fim da roda de samsara não é físico, como reencarnatório. É um fim do sofrimento psicológico. É um fim do domínio da mente sobre o corpo. É quando você, né? Quando o caso da Baron Cage, do Eckhart Tolle, que iluminam-se, do Papaji, que fala isso também, que ele diz que não há mais sofrimento psicológico, mental. Então, você está no mundo, mas você não sofre porque o sofrimento é mental. Então, essa é uma terceira via de pensamento aí. Porque a primeira via, que é aquela que diz que você ilumina e não encarna mais, ela tem mais simpatizantes. Por quê? Porque as pessoas não querem ficar vindo sofrer na Terra, né? Na Terra a gente sofre, é um lugar complexo. Então, a maioria diz, eu que não quero mais encarnar aqui. Só que o caminho é sempre transcender a mente, seja qual for o pensamento. Mas seja qual for o sistema de pensamento em relação a isso, se é o fim da reencarnação, se é a continuação eterna, se é a transcendência da mente apenas, seja qual for a escola de pensamento que uma pessoa siga, que eu adoro todas, amo e estudo todas, e consigo tirar benefício de todas, o que todas elas concordam é, precisa haver uma evolução aqui, precisa haver uma transcendência aqui, na mente. Todas elas concordam nisso. Independente de encarnar ou não encarnar mais na Terra, todos nós precisamos vencer a nossa mente, sair do piloto automático, sair da inconsciência para a consciência, para a verdadeira luz que nós somos. O nosso interesse, ele cresce naquilo que recebe mais o foco da nossa atenção. Então, seja qual for o foco da sua atenção, se é a vida espiritual, você vai dedicar mais o seu foco de atenção na vida espiritual. Se for aquilo que chama de vida material, por exemplo, tem pessoas que o foco é total na vida no corpo, e está tudo bem. Então, cada um, de acordo com a encarnação que veio ter, que é muito reflexo de anteriores que você já teve, vai ser uma pessoa ou mais espiritualizada ou menos, vai viver mais a vida intensamente no corpo, ou mais no espírito, seja qual for. Então, o seu normal, é o certo você perguntar, é o seu normal. Então, aquilo que recebe a sua atenção, é que é o seu, é o que cresce para você, e que esse é o seu normal, que não faz do normal do outro errado, é apenas uma experiência diferente. Nossa, gente, estou de verdade indicando sempre esse mesmo vídeo, mas já terceira pessoa aqui, tá bom? O exercício do sonho verdadeiro de 7, você faz antes de dormir, faz a pergunta, porque toda vez que vai dar certo, acontece uma coisa e dá errado. O que é que está bloqueando, e sempre lembrando de trazer a responsabilidade para dentro de si, porque o mundo externo é uma projeção, um reflexo do nosso mundo interno. E esse exercício do sonho verdadeiro de 7, nos ajuda muito a conhecer as áreas inconscientes da nossa mente, que estão ativadas, ativas ali, sem a gente saber, interferindo na nossa criação de realidade consciente. E aí O que é isso?